Item de número 6, processo número 48500-3339-2333, recurso administrativo interposto pela CEMIC Distribuição S.A. em face do despacho número 4.325 de 2013, que foi emitido pela SRC e que definiu o ano limite de universalização rural por município. Relator, diretor Reive Barros. Em 23 de outubro de 2012, a ANEL, através do despacho 3.296 de 2012, definiu o ano limite de universalização rural da CEMIC, bem como sendo 2014, acatando a proposta encaminhada pela concessionária em sua revisão do plano de universalização. Em atendimento ao disposto pela Resolução Normativa 563 de 2013, a CEMIC, através da correspondência PE AG 028-A, Barra 2013, protocolada em 17 de setembro de 2013, encaminhou sua proposta de definição do ano limite de universalização rural por município. Em 20 de 12 de 2013, a SRC, através do despacho 4.325 de 2013, definiu o ano de universalização rural de cada um dos 774 municípios atendidos pela CEMIC, conforme o disposto da nota técnica 30, barra 2013. Em 7 de janeiro de 2014, a CEMIC interpôs recurso administrativo contra essa decisão, solicitando o cancelamento do despacho número SRC 4.325 de 2013, e pleiteando a prorrogação do ano limite de universalização rural de 623 municípios, sendo 3.7 para dezembro de 2015 e 296 para dezembro de 2016. Em 14 de janeiro de 2014, a SRC, através do ofício 014 de 2014, informou a CEMIC as razões pelo não acolhimento do pleito da concessionária e que o recurso seria encaminhado para a declaração da diretoria colegiada. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi distribuído. Em 12 de março de 2014, recebi o representante da distribuidora em reunião. Em 5 de 5 de 2014, a CEMIC enviou por e-mail uma nova proposta de prorrogação de prazo limite para a universalização rural. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo para buscar redefinir o ano limite de universalização na CEMIC. Os critérios para definição da universalização das concessionárias estão previstos nas resoluções normativas 488 de 2012 e 563 de 2013, que alterou essa resolução anterior. E foram os exames, os critérios dessas duas resoluções, que deram seja o despacho 329-6 de 2012, alterado pelo 4325-2013, hora recorrido. Aqui, o que transparece é que não é matéria jurídica, mas sim de mérito administrativo, de discricionalidade da diretoria. Entenda a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada. Trata-se de recurso interposto pela CEMIC contra o indiferimento do despacho do SRC 4.325 de 2013 e de sua proposta de prorrogação do ano limite de universalização rural e alteração dos critérios estabelecidos pela Resolução 488 de 2012 para definição do ano limite de universalização por município. As alegações da CEMIC são, em resumo, primeiro, que o parágrafo 6º do artigo 4 da Resolução 488 de 2012, redação dada pela Resolução 563, dispõe que a distribuidora pode submeter a anel excepcionalmente proposta para que a universalização seja alcançada após 2014 ou que o prazo para determinado município seja diferente do estabelecido no parágrafo 5A, que, devidamente justificado, técnicamente, tem seu plano de universalização. Que a realização do plano de universalização se dará com recursos próprios. Que os vultosos investimentos realizados na execução de obras prioritárias para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo 2014, com baixo percentual de financiamento do BNDES. Que as dificuldades das empresas no setor de obter financiamentos frente à indefinição das regras para a renovação das concessões de distribuição de energia elétrica. Que a necessidade de investimentos expressivos para o cumprimento do plano de universalização até 2014, o que implicará no aumento significativo do endividamento da distribuidora. Que a dificuldade de imobilização de prestadores de serviços para grandes demandas de curto prazo, devido às incertezas do setor elétrico, culminando no aumento dos custos. E, finalmente, a baixa densidade demográfica das áreas ainda não atendidas, unidades consumidoras de espécie distante, dificultando a logística e estendendo o prazo de execução das obras. Pondera ainda a distribuidora que a manutenção do ano de 2014 como limite para a universalização rural acarretará dificuldades relacionadas à Lei 866, uma substancial elevação de custos no atendimento e possível glosa dos investimentos pela ANEL. Em relação ao tema, observo que a universalização dos serviços públicos de energia elétrica foi estabelecida pela Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. Em 29 de abril de 2003, a ANEL, por meio da Resolução 223, estabeleceu as regras para que as distribuidoras elaborassem os planos de universalização e definiu o ano limite para o alcance da universalização de cada área de concessão. Em 11 de novembro de 2013, a Lei 10.438, de 2002, foi alterada pela Lei 10.762, de 2003, o qual instituiu o Programa Luz para Todos. O programa tem como objetivo antecipar o cumprimento das metas de universalização estabelecidas na Resolução 223, de 2003. Tal antecipação vem sendo custeada com recursos provenientes da conta de desenvolvimento energético. Ao longo desse processo, em função do aumento expressivo da quantidade de domicílios a serem atendidos e da criação do PLPT, houve a necessidade de revisão dos planos de universalização. Tal revisão de metas foi regulamentada por meio da Resolução 175, de 28 de novembro de 2005. No caso da CEMIG, não foi diferente, conforme apresentaria a seguir. A primeira parte do plano de universalização da energia elétrica da CEMIG foi aprovada com condicionantes em 28 de junho de 2004, por meio do despacho SRC 500-2004. Em 17 de agosto de 2004, em atendimento aos condicionantes estabelecidos pela SRC, a CEMIG, através do ofício EDCE 15463, encaminhou a revisão da primeira parte do plano de universalização. Na correspondência, a distribuidora informou que vem fazendo esforço enorme para viabilizar a universalização da energia elétrica em todos os 774 municípios de sua área de concessão até o ano 2006, antecipando o prazo da Resolução 223, que prevê esse atendimento até 2010, com atendimento gratuito, tanto na área urbana quanto na área rural, a todos os pedidos de ligação que atendam a requisitos legais. Ou seja, a norma estabelecia um prazo até 2010, mas a CEMIG estava evitando esforço até para antecipar em quatro anos a universalização na sua área de concessão. Então, nessa tabela 1... Deixa eu só fazer uma observação aqui. Na tabela 1, apresenta os anos 2004, 2006, 2008 e 2010, onde essa tem os valores da resolução proposta e os valores propostos pela CEMIG e a situação atual de 2014. Em 25 de 4 de 2005, a SRC aprovou a segunda parte do plano de universalização da CEMIG, estabelecendo ajustes condicionantes para tal aprovação. Em 10 de junho de 2005, em atendimento aos condicionantes estabelecidos pela SRC, a CEMIG encaminhou a revisão de segunda parte do plano de universalização e em 9 de 9 de 2005, encaminhou correspondência com a revisão dos valores informados para as metas de atendimento no município. Em 9 de janeiro de 2006, a CEMIG, através do ofício EDC-021A-2006, encaminhou nova revisão do plano. Em 28 de agosto de 2006, a CEMIG, através do ofício EDC-0498-2006, informou que havia identificado um total de 188 mil propriedades rurais para atendimento e estimou, a partir da extrapolação dos números verificados, que haveria um mercado potencial de 270 mil propriedades rurais para atendimento pelo PLPT em toda a sua área de concessão. A distribuidora manteve a estimativa de cumprimento de meta firmada com a ANEL até o final de 2006, total de 105 mil ligações. Entretanto, ponderou que, em função do crescimento do mercado potencial e da não disponibilidade imediata de recursos para a execução das obras deste ano, seria necessária a continuidade do programa dos anos 2007-2008. Dessa forma, a distribuidora solicitou a prorrogação do seu prazo de universalização rural para o ano 2008, baseado no ritmo de ligações observado até o momento, estimou realizar até o final de 2008 as 270 mil ligações rurais, conforme o número de trimestrais acumulados apresentado na tabela 2. Então, na tabela 2, nós tivemos uma previsão de ligação desde dezembro de 2006 até dezembro de 2008, com as indicações de ligações de valores acumulados. Em 5 de abril de 2007, através da nota técnica 090, a SRC analisou e aprovou a proposta de revisão do plano de realização da CEMIG para o período 2005 a 2008. Em 13 de julho de 2010, a CEMIG, através da carta LZ342A de 2010, informou que apresentou, por meio da carta LZ180A de 2010, 16 de abril de 2010, o histórico de implantação do PLPT, bem como as dificuldades encontradas para concluir até dezembro de 2010 as 25 mil ligações remanescentes. Naquela oportunidade, a distribuidora solicitou a prorrogação do prazo de execução das obras para 30 de abril de 2011. Entretanto, passado três meses, a concessionária concluiu que o prazo anteriormente proposto, 31 de abril de 2011, continuaria sendo insuficiente para a conclusão das obras do programa. Assim, propôs a alteração para o termo final de conclusão para 2011. Em 27 de setembro de 2010, a SRC, através da nota 333-2010, concluiu que a área urbana da CEMIG estava universalizada, estabeleceu as metas para universalização rural, conforme a tabela 3. Então, na tabela 3, estão usando 2009-2010, e a definição do programa Luz para Todo, o total, que daria 20 mil em 2009, 75 mil em 2010, um total de 95 mil. Em 15 de maio de 2012, foi publicada a resolução 488-2012, que estabeleceu condições para a revisão dos planos de universalização exclusivamente para a distribuidora com esse atendimento 1A na área rural, igual ou inferior a 95%, conforme disposto na resolução. A universalização de cada município deverá ser alcançada em função do índice de atendimento por município. Nesse contexto, a CEMIG manifestou sua condição de não universalizada, e de acordo com os artigos 3º e 23 da resolução 488-2012, a SRT, através da nota 017-2012, de 5 de julho de 2012, analisou o preto da distribuidora e concluiu pela emissão do despacho 2.344-2012, que declarou a serviço não universalizada nas áreas rurais. A concessionária, através da carta PRD 041-3A, de 2012, apresentou proposta de revisão do plano de universalização para atender o período 2012-2014, ao mercado potencial identificado de 58.792 beneficiários. Em 20 de setembro de 2012, a SRC, através da 027, analisou a proposta apresentada pela CEMIG e o seu processo de universalização, como um todo, consta na referida nota, o histórico de ligações na área rural realizada pela CEMIG com recursos do PLTP e com recursos próprios. Então, percebemos na tabela 4, de 2009 a 2011, os valores que foram utilizados de recurso próprio e o recurso total de luz para todos. Observamos que, para recurso próprio, foram utilizadas 672 ligações e, com recursos para todos, 28.770, no total de 29.442. A tabela 5 resume a proposta e meta encaminhada pela distribuidora para o período 2012-2014, que dá um total de 55.652. A SRT, através da 027-2012, observou que a proposta de revisão do plano de universalização encaminhado não contemplava a totalidade das solicitações de seu cadastro. Assim, propôs a incorporação do saldo 3.140 ligações nas metas do ano de 2013, o que resultou na aprovação, por meio do despacho, número 3.296-2012, das metas conforme a tabela 6. Então, na tabela 6, tem um plano de ligações em 2012, 2013 e 2014, dá um total de 58.792. Apesar de não ter recorrido da aprovação das metas em 7 de janeiro de 2014, a CEMIG novamente propõe uma nova postergação. No relato anterior, vira demonstrar como o anel, ao longo dos últimos 10 anos, atendeu a todos os preços de postergações de metas de universalização apresentados pela CEMIG e como a concessionária vem sistematicamente adiando importantes metas, isto é, relocando para os anos seguintes os maiores desafios em número de ligações de consumidores. Corrobore esse entendimento o fato de que, entre 2010 e 2011, a distribuidora executou, em média, 40 mil ligações ano e, entre 2012 e 2013, executou uma média de 3.700 ligações ano, o que indica uma drástica redução na implantação das ligações para fins de universalização. Em 12 de março de 2014, durante a reunião com a distribuidora, informei que o pleito não seria acatado, tendo em vista que as justificativas para a postergação da universalização não seriam satisfatórias. Isso porque diversas distribuidoras, com dificuldades semelhantes ou até maiores do que aqueles enfrentados pela CEMIG conseguiram concluir seus planos de universalização dentro do prazo por elas estabelecido. Ademais, a concessionária recebe recursos na sua tarifa para a execução de tais obras de ampliação de rede, o que torna ainda mais injustificado o atraso da universalização. Na ocasião, propus à empresa a apresentação de novo plano em que a conclusão da universalização se desse até 2015, o que foi expondido por meio do e-mail em 5 de 5 de maio de 2014. No referido e-mail, a distribuidora propõe as seguintes metas. Em 2013, 4.026 ligações, em 2014, 20.140 e em 2015, 32.011 ligações, dá um total de 56.777. Para efetuar a análise conforme a regulamentação vigente, a SRC requereu o envio da proposta da administração distribuidora por município. Em resposta, a Semig encaminhou a tabela 8. Então, nós observamos na tabela 8, que foi aprovada pela ANEL, a proposta da Semig. Universalizado 11 municípios. Em junho de 2014, 81. A proposta aprovada pela ANEL e a proposta da Semig mantém os 81. Em 2014, a proposta da ANEL previa 682 municípios. A proposta da Semig é 661 municípios, jogando toda a concentração para o ano 2015, que seria 621 municípios. A partir da tabela 8, observa-se que a proposta aprovada pela Semig contempla a alteração e prorrogação de metas em 2013 depois de transcorrida aquele ano. Dessa forma, conclui-se que a meta 2013 não foi cumprida. Ora, ou seja, a solicitação de prorrogação não deve ser uma forma de distribuidor eximir-se pelo não cumprimento das metas estabelecidas, uma vez que o artigo, o parágrafo 8 do artigo 14 da Lei 10.438-2002 estabelece que as metas não cumpridas devem ser repercutidas no resultado da revisão tarifária, o parágrafo 8 da proposta vai no contrário. A grande parte das alegações, 90% do município, seja poste chegado para 2015. Assim que pede as alegações da concessionária, concluo pelo indiferimento do pleito apresentado. Diante do exposto, com base no recosto do processo 48.500-0033-39-2013-33, voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Semig distribuição S.A. em face do despacho 4.325, de 19 de dezembro de 2013, que deferiu o ano limite de universalização rural para o município relativo à crédito distribuidora. É o voto. Em discussão? Enrique, eu acho que essa tabela 8 mostra bem o que a Semig está indicando, quer dizer, está 10% só dos municípios esse ano e o restante para o ano que vem. Ou seja, se ele não fez durante esse período todo, não vai fazer em 2015, vai vir com um novo pleito em 2015. Levo a crer bem isso daí. Eu acho que o voto do Dr. Reif ficou muito bem explicado e bem fundamentado. Eu fiquei bastante impressionado com o que foi colocado aqui. É, eu também faço o mesmo comentário. Acho que o Dr. Reif foi bem exaustivo aqui, especialmente nesse histórico que aconteceu e que demonstra, como ele concluiu, eu concordo, uma clara demonstração de uma postergação, eu diria, injustificável do atingimento dessa meta de universalização, que é algo muito importante. Eu acho que no estágio que nós já temos de universalização do serviço de energia elétrica, especialmente em alguns municípios, não justifica condenar o potencial consumidor de energia elétrica a ficar sem o acesso a um bem tão importante como a energia elétrica, até porque um valor residual, como já é o caso da área de concessão da CEMIG, como foi bem colocado, o impacto tarifário é muito pequeno e tem, como já ficou claramente demonstrado em outros períodos, a concessionária tem fôlego sim para fazer. Então, eu acho que essa análise demonstra uma postura de postergar essa questão da universalização. eu acho que a posição que propõe o doutor Reiv deve, no meu modo de ver, servir como referência dos outros pedidos que certamente já estão aí e outros que virão para essa questão da universalização. Eu entendo que o programa Luz para Todos vem no sentido de ajudar no processo, de antecipar, como foi dito aqui, as metas de universalização e, em muitos casos, foi usado exatamente no sentido oposto, quase que de justificar uma demora na universalização, o que não está correto. Então, é uma obrigação legal e contratual da concessionária proceder à universalização do sistema e do uso da energia elétrica. E, no caso aqui, concreto, realmente, eu não vejo por que postergar mais uma vez, até porque essa sinalização, como foi bem colocado, aponta na direção de uma de algo que não é razoável. Realmente, deslocar para 2015, praticamente tudo, não se faz. Isso já tem uma resolução que já definiu essa universalização, um despacho, no caso do SRC, por município, e acho que precisa dar uma sinalização clara, na minha maneira de ver, que esse assunto não está mais em discussão. Aqui, exauriu a discussão, um recurso à diretoria, e, na minha maneira de ver, não há mais espaço para qualquer pedido. É cumprir o que foi determinado aqui, que está sendo encaminhado nessa decisão, e a fiscalização, quer dizer, a própria CRC e a fiscalização, elaborar um processo de monitoramento, de acompanhamento e de fiscalização rigorosa dessa decisão que está sendo encaminhada. Então, acho que está muito bem posta aqui a questão. Bem, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pela CEMIG distribuição SA e faço o despacho 4.325 de 19 de 12 de 2013, que definiu o ano limite de universalização rural por município relativa àquela distribuidora. Só antes de chamar o próximo item, eu esqueci aqui, perguntar à SRC, na medida em que vocês publicaram o despacho e agora a diretoria está negando o provimento ao recurso, pelo que eu me lembro, tem lá na nossa norma uma obrigação da distribuidora e da própria ANEL disponibilizar nos seus endereços eletrônicos essa informação. Estou correto na minha lembrança? Você responde, por favor, ali no microfone. só para que o consumidor saiba qual o município que está universalizado e possa exercer os seus direitos. Ok, doutor Romeu, no site da ANEL já tem essa informação das distribuidoras onde nós já aprovamos o ano por município. Então, ainda faltam algumas empresas, aquelas com ano de 2017, 2018, mas as que já foi aprovada, a informação já está na página da ANEL na internet. Por exemplo, do caso da CEMIG que é o processo que acabamos de deliberar, certamente na página da ANEL e da própria CEMIG também, ela tem a obrigada de disponibilizar? Da CEMIG não existe a obrigação de disponibilizar, só no site da ANEL. Não, mas então eu acho que se não existir na nossa norma, talvez valha a pena ou na norma ou uma determinação, porque é importante, porque o consumidor daquela concessionária precisa ter acesso a essa informação. Talvez a forma mais apropriada seja também ela disponibilizada no site dela. Talvez, então, vale a pena revisitar se a norma der respaldo. Para isso, vocês mesmos podem fazer essa exigência, mas se não, a gente, se os diretores concordam, revê a norma, porque eu acho que é uma informação fundamental. Para os domicílios que não estavam atendidos, então a obrigação da concessionária era informar diretamente ao interessado. Mas é claro que uma informação na página da distribuidora serve também para os outros que ainda não pediram. Porque sabemos que faz uma grande diferença entre estar classificado como universalizado e não nos prazos de atendimento, então tem uma regra muito diferenciada. Então eu acho que essa é uma informação importante. Eu acho que, na verdade, não é só para ser mil, eu acho que isso aí tem que ser estendido a todas, todas tem que colocar na página, não é, Romero? Perfeito, estou me referindo a todas mesmo. Estou citando o caso desse meio que estamos discutindo agora. Ok. Então, próximo. Obrigado, Anel.